Bom Giorno, sono Ratoruja, questo portrasdo RPG e oggi ti ha portato Brancalonia Desculpa, o meu italiano não tá daquele jeito, porque sabe, eu nunca usei Mas eu quero falar com vocês um pouco do meu novo RPGzinho que eu comprei E tá, não é um RPG, é um cenário de D&D quinta edição Tá aqui o cenário de D&D quinta edição, que é o Brancalonia Vocês já estão cansados de saber que eu não sou muito fã de D&D Tanto que eu já trouxe aqui no canal, eu falando de D&D, principalmente de quinta edição Mas eu tô apaixonado por esse cenário, esse cenário, precisa tomar cuidado, esse cenário Pela taglia O que é Brancalonia? Bom, resumidamente, é um Spaghetti Fantasy Um cenário que se passa em uma fantasia com baixa magia que se passa em fantasia italiana Inspirado em literatura, em filmes, em quadrinhos da Itália A cara tem muita referência boa nesse material Sem contar que a qualidade, cara, é muito, muito bonito, mano Esse jogo é muito legal Olha só, cara, esse inexistente aqui, que bonito esse cavaleiro Vou ler esse textinho aqui pra vocês, ele é bem legal Baseado na tradição, folclore, história, paisagens, ficção e cultura pop italianas Brancalonia é um cenário de campanha para a quinta edição do RPG mais famoso de todos os tempos Isso resume bem, eu deveria ter só lido isso aqui, né, ficar enrolando Enfim, eu já tô lendo bastante, recebi hoje, já li pra caramba dele E, cara, Brancalonia é muito legal Tanto que eu trouxe esse vídeo pra dar não só minhas primeiras opiniões, né, impressões do jogo Falar um pouco com vocês das diferenças dele pro D&D normal, convencional aí de todo dia que vocês jogam E também, talvez, né, montarmos aqui um personagem Aqui tem a ficha, mas eu também exprimi ela aqui separada pra mim Só que pra esse vídeo eu vou usar uma ficha digital Enfim, sem mais enrolações Vamos direto ao que importa Não é verdade? É verdade Brancalonia, ele se passa no reino de Itália Que é esse mundo aqui, né Isso aqui é o mapa, que vem junto com o livro Ele é bonitão Olha esse mapa Parece um mapa de um certo país, né Só que virado ao contrário, um pouquinho quebrado Então, em Brancalonia, os jogadores, eles jogam com... Com canalhas Aqui tem um textinho bem rápido, bem curtinho, que eu vou ler pra vocês Que ele define bem o que é o canalha Se não me engano é o mesmo que tá aqui Não, esse aqui é um pouquinho diferente, mas vamos lá O mundo em que vocês vivem é um de aventuras e tirar o fôlego Façanhas heroicas e feitos lendários Aqui cavaleiros e armaduras brilhantes lideram exércitos destemidos contra inimigos aterrorizantes Habilidosos caçadores de tesouros, prontos para qualquer coisa Exploram as masmorras esquecidas de impérios perdidos há muito tempo Equilibrando-se entre armadilhas letais e monstros inomináveis Heroínas astutas e maliciosas usam seus encantos para enganar príncipes e mercadores Em uma noite, roubar tesouros dignos de um resgate real E aqui vem a pegadinha que eu acho mais legal Mas vocês não estão entre eles, né? Vocês são aqueles que entram em cena quando as coisas dão errado Vigaristas pressuçosos, malandros da mais baixa ordem Vagabundos apáticos e canalhas gananciosas Os feios, os sujos, os maus Esses são vocês Em resumo, vocês são a escória do mundo aventureiro A bucha de canhão das batalhas, os restos raspados do fundo do barril A dúzia de condenados retirados da prisão apenas para missões desesperadas Vocês acham isso injusto? Então vocês não são tão estúpidos Porque é injusto Mas vamos encarar os fatos O destino tem coisas melhores a fazer do que jogar limpo com o seu tipo Chega de conversa Fugitivos da Furca É hora de trabalhar Cara, esse texto já te insere dentro do cenário de Brancalonia Brancalonia, os jogadores basicamente são aventureiros sempre em nível baixo O nível máximo do jogo é 6 E, cara, isso é muito legal E ele... Cara, eu já vou cortar várias coisas Eu vou falar de uma outra mecânica que ele tem aqui lá na frente Que eu vou deixar para depois Página 40 Que é o seguinte Eu lembro até o número da página Para você ver como eu adorei esse negócio O nível máximo desse jogo é 6 Mas quando você atinge o nível 6 Você não necessariamente para de evoluir Né? Você tem os eméritos E eu amei essa mecânica de eméritos Está aqui a página dos eméritos Que é o seguinte Sempre que você juntar XP é o suficiente para passar por o sétimo nível Eu não uso XP nas minhas aventuras Eu uso... Completei a missão, passe de nível Mas sempre que você for passar de nível Ao invés de você passar do sexto para o sétimo Você ganha um emérito Que é uma melhoria no seu personagem Cada um deles O número de vezes máximo que você pode pegar E vai deixar seu personagem um pouquinho melhor Só que não necessariamente O bônus de um sétimo nível Né? Que D&D, não sei se vocês sabem Em níveis altos Lá para o nível 10, 12 Os personagens já ficam extremamente quebrados E o sistema tem que se desdobrar Para poder vencer os jogadores Aqui não Aqui a ideia É que os seus personagens sejam Fracos Baixos Burros Sujos Nem tanto Dá para brincar bastante Aqui do lado já tem uma regra muito legal Que são as brigas de taverna Que começa aqui Que é uma mecânica muito interessante Que eu vou mostrar para você aqui na ficha Que tem uns dentes Aqui Não sei se eu vou conseguir mostrar É, mas é fácil usar a ficha digital Calma aí Esses dentes Eles são as suas lesões Uma briga de taverna É uma briga que Não é letal É uma briga onde Você vence e tal Você usa manobras de briga de taverna Que é outra mecânica muito foda Muito bacana Aqui você tem um local Para você marcar as suas manobras Aqui as manobras Com os espaços Espaço de lado Como se fosse magia Só que são habilidades Movimentos Para você fazer durante uma briga de taverna E você pode usar essa mecânica de briga de taverna Como eu vi na campanha Lá do fogo na dunja Que a proposta Foi aonde eu vi O Brancalonia pela primeira vez E me apaixonei E cara Tá muito Foi muito divertido Me apaixonei na hora Fui vontade de jogar Que não me sobra Não me falta Quer dizer né Bom Vamos resumir um pouco Algumas coisinhas Do Brancalonia Aqui para vocês Logo no começo Eu comecei Logicamente pelo humano Ele é humano padrão Igual qualquer de outro cenário E tal Só que os humanos Eles tem uma Eles começam com uma característica Da classe Da raça deles Que chama-se versatilidade Onde você ganha mais um espaço de manobra Para brigas de taverna No caso As manobras são as habilidades de briga de taverna Aquelas magias de briga E os humanos começam com mais uma Logo depois já tem os dons O dom o que que é? É um humano que nasceu com algum dom especial É o nome dom E é muito legal A descrição que tem aqui dos dons Aqui tem a foto de um cara com uma pilha de alho e tal Os dons são pessoas que tipo O sétimo filho do sétimo filho Ou nasceu na tormenta Ou nasceu durante uma lua vermelha Ou durante a mala-têmpora Que é uma época aqui do cenário de Itália Que dá tudo errado né Tipo É uma semana muito negra e tal Muito bacana Tem uma névoa do mal É Tem mais coisas também E o melhor de todos no final Você nasceu no Enquanto você nasceu Sua mãe espirrou Pronto Aí você nasceu com um dom Tem vários flowcos Várias explicações do porque Você é um dom E qual que é a dos dom? De forma geral ele é um humano Só que ele tem influência mágica e ressonância mágica Ou seja Você vai ter Escolher uma escola de magia E você pode ter um truque E uma magia de primeiro nível dessa escola E durante um descanso longo Você recupera um espaço de magia de primeiro ciclo E aqui sobre o descanso Eu já tenho que falar uma outra diferença Do Brancalonia para o D&D normal No D&D normal O descanso curto Que é quando seus pessoais param para descansar Para recuperar o fôlego e tal São acho que algumas horas No Brancalonia É 24 horas É um dia Você para um dia inteiro para descansar Esse é o descanso curto O descanso longo É uma semana Tem que ter dinheiro para pagar Rações Estadias Essas coisas E durante uma semana Você pode ficar lá descansando E é assim que você recupera tudo No Brancolonia Brancalonia Eu sempre bagunando um pouco Porque é Brancalonia Mas eu lembro de Colonia De Colonia Italiana Que é a temática do jogo Então bom Aí você dá um nó na minha cabeça As outras aças são muito legais também Cara Bud Spencer Isso aqui é Bud Spencer Não adianta É o Morgant Adorei o Morgant Adorei a descrição do Morgant Ele é o gigante daqui do Brancalonia Só que ele vai só até 2 metros e 60 de altura Enquanto que meio gigantes do D&D Ah eu sou um Firboga Tenho 3 metros e meio Ah eu sou um meio gigante de gelo Tenho 5 metros Caraca Tipo o seu amigo é um gnomo Ele tem menos de 30 cm de altura No grupo Então tem um gigante Fica mostrando Então o Morgant Ele vai até 2 metros e 60 Ele é o gigante do cenário Chamados Aqui tem os apelidos É muito legal isso aqui Porque é uma coisa que eu vi muito No Vampira Máscara Que é como as outras raças Enxergam essa raça Tem no D&D Tem no humano Mas como eles são meio parecidos Assim é meio parecido Porque o D&D é um humano Com um D&D especial Mas o Morgant Por exemplo Eles são vistos Apelidos carinhosos Que as outras raças dão para os Morgant Baleias Broncos Colossos Gordinhos E Paquidernes É muito bacana Porque dá para você imaginar Qual raça é que chamaria ele de cada coisa É interessante Por exemplo Os Malebranques Que eu vou falar daqui a pouco Chamam os humanos de micos É muito daora isso E tem uma explicação O porquê disso Qual que é o Morgant O Morgant Ele tem que comer o dobro Do que o humano normal Para se sustentar Sempre consome o dobro de rações Bebida e comida Mas Ele tem vantagem em qualquer teste Que envolve comida e bebida Porque eles tem um estômago de ferro Além disso A característica de briga deles É que durante uma briga Você pode ter um adereço comum Ou um adereço épico O adereço comum é tipo Você pega uma garrafa E quebra na cabeça de alguém Isso todo mundo pode fazer O adereço épico É você pegar a mesa E quebra na cabeça de alguém Para fazer um adereço épico Durante uma briga de bar Você gasta a sua ação Ou seja Nessa ação eu vou pegar a mesa Na outra eu uso ela Para bater alguém Para pegar um adereço comum É uma ação bônus Então Nessa rodada Eu pego a garrafa E a minha ação é quebrar a garrafa Na cabeça de alguém Os Morgantins pegam a mesa Como uma ação normal Então Como uma ação bônus Eles pegam um adereço épico Como uma ação bônus Eles podem pegar a mesa E quebrar na cabeça de alguém Porque eles são grandes Não é da hora Logo depois são Silvestres Silvestres também são bem legais Bacana que Tanto o Morgantins Quanto o Silvestre Eles levam em consideração Um conceito da biologia De que a raça humana No nosso mundo Não era a única raça O Homo Sapiens Não era a única raça humana Que existia Tinha os Neandretais Tinha o Homo Erectus E meio que o Morgantins E o Silvestre O Silvestre São duas outras raças humanas O Silvestre claramente É inspirado nos Neandretais Eles são humanos Cheios de pelo pelo corpo todo Bastante barba Bastante pelo Para todo o corpo é corpo Eles normalmente crescem Fora das grandes cidades Mas tem muitos Silvestres Que hoje em dia vivem no meio da cidade Convivem com todo mundo E tal Eles são chamados Pelas outras raças De animais Feras Brutos Selvagens Aliás Se você quer uma descrição Bem detalhada para a Colônia O canal Dois Perdidos no Tempo O canal de resenhas Dois Perdidos no Tempo Tem toda uma série Analisando cada capítulo De cada raça e cada classe Do Bracolônia Que não são classes Vamos chegar na parte de classes Eles são Caminhos para as classes Que tem no D&D São as mesmas classes Só que você pega A variante daqui E coloca mais Que é bem legal Os Silvestres Eles são criados na natureza Então eles podem Eles podem com uma ação Tentar se esconder Tipo Se encher de lama e tal E ficar escondido Com isso passar E eles tem um instinto Que eles tem proficiência De percepção e sobrevivência Eles já começam E eles Cara que você acha que a briga deles É bem legal Eles são durões Então as duas primeiras lesões Você ignora Você só começa a tomar dano Depois da terceira lesão É interessante Dano não né Porque as lesões Elas diminuem a sua CA As chances de esquivar Então a medida que você vai tomando porrada Vai ficando mais fácil Tomar porrada Quando você toma cesta Você apaga É interessante A classe A raça que eu quero jogar Que é marionete Qual que é a dos marionetes? Tem no Pinóquio? É o Pinóquio Tanto que marionetes Tem dois tipos no livro base Que uma é Pinóquio E a outra é Títeri Os marionetes são São seres feitos de Fabulenha Fabulenha é uma madeira Mágica do universo de Bracolonia E na verdade elas são feitas Só de Fabulenha São feitas de Fabulenha Com outras madeiras juntas A Fabulenha é uma madeira Que tem muita energia mágica Que não chama magia Em Bracolona chama extravaganza A magia chama extravaganza E cara Eles são chamados de fantoches Peças de lenha Bundas pintadas Bonequinhos Na verdade o apelido Mais comum de marionete É impreciso Só que é esse o nome Que eles tomaram pra si Que o O movimento pelos direitos Das pessoas de madeira Usam marionete como nome É interessante E é essa raça que eu queria jogar Por quê? Porque eles são constrúctos Eles Eles não precisam nem comer Nem dormir Nem respirar Eles são imunes a doença Exceto doenças da madeira Ou seja Eu posso pegar cupim Um marionete poderia pegar cupim Né Eles São mágicos Mas ainda são de madeira Então eles são vulneráveis a fogo Eles tomam o dobro de dano de fogo Né E eles podem fazer um auto reparo Utilizando madeira Utilizando Contanto que o núcleo de fabulenha deles Não seja destruído Eles são capazes de se consertar Né Então eles ganham mais dados de vida Pra se consertar Mas eles acham que eles tem que gastar madeira Eu imaginaria que eles tem que gastar madeira E Diferente Eles não Tá Aqui já estão pulando O A característica dele É Briga É o braço removível Eles podem tirar o braço deles E usar o braço pra bater em outra pessoa E esse braço Ele não quebra Então eles podem ficar usando direto E Eles tem duas formas Como eu já falei Pinóquio e Títer Pinóquio Você tem mais um de carisma Porém você é ingênuo Você tem desvantagem A gente tem sabedoria de intuição Por ser ingênuo Você não pega as coisas Já o Títer Ele é um boneco que ele tem uma armadura integrada Então você não pode usar armaduras Né Você já tem sua armadura natural Por isso você tem mais CA inicial Você começa com 12 Mais bônus de proficiência Mais bônus de destreza Você pode usar um escudo Tá Mas não pode usar armadura Não adianta você usar Você não vai ganhar bônus de armadura Porque você já tem a sua armadura É isso Tem uma expansão Do Do Pra colônia Chamada Macaroni com Que lá Tem mais variantes do marionete Tem uma aqui de chifres E uma de aurela Depois de um demoninho Eu acho que tem mais Eu não li muito Porque só tem inglês Eu dei uma olhada E eu vou falar da última raça aqui E lá tem mais três raças Que já já eu vou falar sobre elas A última raça Que eu acho muito legal É o Malebranque Que eu já mencionei Olha que bonito O Malebranque Ele é literalmente um diabo Que fugiu do inferno E desistiu de ser um diabo Pra se tornar uma pessoa E viver normal Né Isso é muito legal A forma com que ele é visto No cenário Por quê? Pros clérigos Os Malebranques São Um Duas vezes Uma prova da fé deles Porque Eles primeiro Provam que o inferno existe Porque existem diabos Segundo Provam que qualquer um Pode alcançar a graça Porque eles Abdicaram de ser diabos Pra caminhar em direção A luz Mais ou menos É uma forma que os clérigos usam Pra falar disso Aliás clérigo não Clérigo é coisa de D&D base Aqui é milagreiros Os milagreiros Que é como os clérigos São chamados nesse cenário E cara É muito bacana Porque quando você cria Um Malebranque Você tem que escolher Um tráfico bestial Com seu personagem Entendeu? Malebranques são diferentes De um dos outros Um dos outros E apresentam características Particulares Chamadas de traços bestas Cara É muita piada Que tem aqui Traços bestas Graças a sua Herança infernal Sua personagem Malebranque tem dois Dos seguintes traços Você escolhe Asas bestas Que você pode voar um pouquinho Não é voar Você cai com o estilo Fogo besta Que é tipo o do Dos homens dragão Do D&D Que você cospe fogo Só que aqui não necessariamente Você cospe Você faz fogo de alguma forma Aqui tem uma imagem De um Malebranque Mostrando como é que ele Usa o fogo dele E é bem interessante É na classe do bardo Que é o Arlequim Olha só É assim que ele faz Esse daqui faz fogo É interessante Esse é o Arlequim É o bardo Eu já vou chegar nas classes E você tem As pernas bestas Que essa eu achei legal Você tem pernas de bode Que consegue correr mais E se equilibrar A voz besta Que você tem a habilidade De encantar pessoas E você tem garras E orelhas Você tem que escolher Dois desses É bem bacana Olha só Os apelidos carinhosos Do Malebranque Bons diabos Cabras Chifrudos Pobres diabos É muito bacana isso É que tem nomes Tem várias outras coisas interessantes Eles tem visão no escuro E a idade deles é legal Eles já nascem adultos Eles aparecem na terra adultos Eles saem do inferno E vem pro mundo adulto E eles começam a envelhecer Daí pra frente É bacana As classes de Bracolome Qual que é a das classes? As classes São as mesas do D&D base Do livro do jogador Que eu estou com ele aberto aqui no PC Só que você tem os caminhos Tipo o Bárbaro Tem uma nova trilha Que é a trilha do pagão Que é o Bárbaro No Bracolônia Aí você tem o Arlequim Que é um colégio de bardo Que é o colégio dos Arlequins Aí você tem um patrono pros bruxos Que é o Agoureiro Que eu achei muito legal Agoureiro Que envolve azar Aí aqui você tem também O que eu acabei de falar Que é o do clérigo Que é o milagreiro Que ele é da igreja dos santos do calendário Santos do calendário Tipo E é muito legal uma coisa Eu já vou citar aqui do clérigo Que eu acho legal É uma nota Que tem aqui no cantinho Aqui tem uma nota Eu vou ler essa nota pra vocês Os milagreiros do reino Usam magias e truques de clérigo Em Bracolônia Esses efeitos são formulados Como invocações dos santos Os jogadores podem simplesmente Ignorar essa regra E usar as magias De forma mecânica O que eu desconsidero Eu acho melhor Ou dar nomes fixos No seu conjunto de magias Olha só isso aqui Santa polenta Que purifica e alimenta Pra você usar a magia Pra purificar alimentos E tem a Santa assistência Nos livra da doença Que é pra proteção contra o bem e o mal Entendeu? Você pega a magia E você chama Faz um Você tá chamando um santo É muito legal isso Cara Tipo Sei lá É Tanta desconfiança Batman Onde ele está? Em visão escura Ai ai Frangos Frangos fiéis e milagreiros Não ficam nunca cheios Velho ditado de Porto Pataca Que é um lugar onde eu quero que passe minha aventura Eu já tô planejando fazer uma aventura de Bracolônia Aqui Um joguinho solo E eu já vou dizer pra vocês como eu tô organizando As outras classes tem O novo Círculo Druido Que é É bem bacana Que são Os Belandantes Né? Achei massa Cara Os Feiticeiros mano São os Escaramantes mano Olha o nome Escaramante Eles são os Feiticeiros Cara Os Escaramantes eu não entendi muito bem qual que é deles Eles são tipo Pessoal de Faz Tarot Como é que é o nome? É Tem aqui Eles são os Extravaganza É aqui que você aprende mais sobre Extravaganza Coisa dos Escaramantes E É muito bacana Aí tem O Guardião né Me diz aqui nos comentários Você chama Ranger De Guardião ou Patrulheiro? Ou Caçador? Eu prefiro Caçador Mas Dentro de D&D você tem o caminho do Caçador Aí não pode chamar de Caçador Aqui eles chamam de Matador Olha só Sabe qual que é essa aqui? Esse aqui é o The Witcher É muito da hora Assim O Guerreiro Que é o Espadachim Muito legal o Espadachim Lembra muito Ragnarok Online E você tem os Ladrões Que são o Arquétipo do Brigante Que aqui é uma Marionete Brigante Olha que legal E tem aqui o Mago Cara o Mago então Vou te falar Eu não sou muito fã do Mago do D&D Mas o Mago do Bracolone É Filha da Mãe É o Guiscardo Olha essa arte Você é o Guiscardo Você é um Mago que fica caçando relíquias Você é um caçador de relíquias É muito foda Ele tá cheio de relíquias Tem uma espada Tem uma caveira Tem um colar Um monte de pulseira Você fica catando quinquilharias Sabe quinquilharias mágicas É um Mago que fica caçando quinquilharias Estudando isso Toda parte envolvendo artefatos É muito bacana Caçador de tesouros Especialista em itens mágicos Quinquilharia mágica É muito da hora Tanto que você começa com uma quinquilharia É muito massa Os Magos no Bracolone Aí tem de novo aqui o Bud Spencer Que é um monge Monge não Frei Que é da ordem Das mãos calejadas Você oferece a outra palma É muito massa isso Dar a outra face É uma habilidade do Frei E técnica da mão de ferro e pluma Só tapa na cara Muito da hora E o paladino Que é bem legal Cavaleiro errante Eu não sou fã de paladinos Tá lá na minha triste Classe de paladino Tá na parte mais baixa A classe que eu mais odeio Mas cara Eu julgarei de cavaleiro Olha esse cavaleiro Que massa Os cavaleiros são bem legais Lá no Macaronicom Que é a expansão Que não sai em português Tem mais três raças E tem outras variantes de classes Por exemplo do guerreiro Tem o Guarda Sphinx Que é um guerreiro de lança Eu deveria ter baixado o PDF Que mostrado aqui pra vocês Mas as três raças Tem uma delas que me irrita Porque Quando você abre o livro Você vê essa ilustração aqui Isso é uma das raças Que tá na expansão Isso é o Inexistente É uma raça Que basicamente É uma armadura Que ganhou vida E você joga com ela É igual a marionete Também é um constructo Só que ele é um pouco Diferente da marionete E lá tem mais duas raças Muito legais Que é o Pantegano Que é um ratinho E o Gato de botas Uma raça esperada No gato de botas Muito massa Cara Essas são minhas primeiras impressões Eu tô apaixonado por esse cenário Se vocês querem ver eu jogando Bracolone Aqui no canal Deixem os comentários Se tiver bastante comentário Bastante curtida Pedindo pra eu jogar Eu vou criar um personagem Vou fazer um vídeo criando um personagem Eu ia fazer isso nesse vídeo Mas já deu 25 minutos Deu falando um monte de besteira aqui E Se ficar bem legal Talvez eu trazer até uma saga aqui Jogando um Bracolone com vocês Quem sabe Vamos lá Deixem os comentários Espero que gostem do vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau